Pessoal, saudações, Fred e Rosalino Eu vou mostrar pra vocês aqui uma solução que foi feita pelo Nelson e pelo Arthur para o tratamento do bambu, achei bastante interessante ainda não tinha visto uma solução como essa então eles fizeram uma escavação aqui no chão certo? utilizaram uma manta, uma manta de vinil uma manta vinil pra fazer a impermeabilização no terreno ok? Essa alga que está aqui é porque nesse momento ele não está sendo tratado então ele ficou aqui só com água é uma região muito úmida e acabou formando uma alga mas o que eu quero mostrar mesmo é a solução a solução de terra aqui tem terra também? aqui tem um eucalipto embaixo só pra fazer a delimitação do espaço e botou a manta de vinil pra fazer isso aqui eles utilizaram também fizeram uma trave aqui pra içar os bambus ali a parte de baixo não precisa mostrar não ali a parte de baixo tem um tanque de PVC uma caixa d'água de PVC então tira pelo menos metade dessa água daqui e retorna e vai para o reservatório de PVC que está ali embaixo posiciona os bambus trava eles com um pau com pedra de forma que eles se mantenham afundados submersos e depois retorna o líquido pra cá o produto o ácido bórico o bórex ou octoborato já na porcentagem ideal e aí de 8 a 10 dias imersos aqui você tem um bambu tratado pra sempre então é uma solução muito interessante gostei bastante que pode ser replicada facilmente você não precisa construir uma estrutura de concreto basta você adquirir uma manta pode ser manta de PAD ou manta de vinil fazer a escavação fazer uma e impermeabilizar aqui pra você poder tratar seus bambus beleza? abraço